Boa noite, programa Júnior Musco Revela, trazendo, olha, particularmente eu já vou começar a falar, é um querido e grande amigo, hoje o presidente da Câmara de Sorocaba, Gevino Cláudio Gonçalves, mais conhecido como Cláudio Sorocaba e não tem jeito de querer mudar esse cognome que foi feito, Cláudio Sorocaba, porque já é uma marca registrada. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Boa noite, Júnior, é um prazer novamente estar aqui com você. Você sabe que, olha, quando você me convida para poder participar, acho que não é o primeiro, mas mesmo assim, continuo nervoso, a gente sabe, a gente que não é dessa área, a gente acaba quando aparece uma câmera na frente, a gente fica, engraçado, quando você vai para a tribuna, fala, fala, fala à vontade, mas quando a gente vai dar uma entrevista, mas principalmente também para o Júnior Moço, isso não é fácil, né? Mas Cláudio, a gente estava vendo no nosso arquivo, é a décima primeira vez que você passa para o nosso programa. Quer dizer, 11 anos de programa, você é uma personalidade ativa no nosso programa, fora as vezes que você teve em vários eventos, tanto da Associação Cultural, enfim, vários encontros que você teve e as idas que eu também tive na Prefeitura, quando tive a oportunidade de ser homenageado por você. Eu fico muito feliz, porque a gente sabe que é concorrido, mas a gente como tem essa oportunidade, principalmente de estar participando aqui, é muito gostoso, né? A gente poder participar, veja aí o pessoal todo amigo, e a gente tem avisado há muito tempo, né? Tive o privilégio de homenageá-lo aqui na cidade de Sorocaba, com a maior honraria que a Câmara poderia dar para uma pessoa e V. Exª, mas a gente conhece o trabalho, se eu sabe do trabalho que você faz, é muito legal. Cláudio, você agora é como presidente da Câmara, assume toda uma responsabilidade maior, né? E o Cláudio, aquele rapazinho que aos 17 anos assumiu todo o trabalho, cuidando da Dona Eteovina, saudosa mãe que você foi um filho exemplar, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse seu lado humano, né? Que eu que conheço bem, mas quem está lá em casa, muitas vezes, ainda fala assim, por que ele é tão bom assim? Olha, Julio, eu fico feliz, e fico muito, já com as suas palavras, a gente sabe que é a gente que veio do sítio, trabalhei muito tempo na roça, eu cheguei em Sorocaba, eu tinha 21 anos, em 1984, e depois Deus deu essa oportunidade de a gente ser vereador numa cidade do Porto de Sorocaba. Tive três mandatos como vereador, fui duas vezes presidente, em 2014 e 2015, e depois saí candidato a vice-prefeito. E aí o pessoal acabou escolhendo um outro candidato, e a gente na política é assim, você entra, ganha ou perde, mas... E depois fiquei quatro anos fora, né? E nesses quatro anos, eu sempre falo, foi Deus, foi bem generoso comigo, né? Nasceu minha filhinha, faltava dois dias para mim completar aí 54 anos, e ela hoje, estou com 58, ela tem quatro aninhos, então eu fiquei esses quatro anos para a Juliana, minha filha. Cláudia Rayane e... Cláudia Rayane, hoje eu te mando em casa, junto com a Dona Gisele, né? Então, veja só, eu como vindo da família muito simples, esses projetos, que nem o projeto do velório gratuito, uma vez eu já contei isso aqui, vou contar novamente, uma vez eu atendi uma família lá do Laranjeira, e sempre o pessoal, pô, já estava precisando de uma consulta, a gente caminhava, precisava de uma medicação, a gente ajudava, e depois chegou uma hora que Deus levou ela. E aí, veja só, eles não tinham dinheiro, porque eles tinham que fazer vaquinha para comprar o caixão, ah, mas a prefeitura sempre deu. Não, não é bem assim a coisa. Aí, o pessoal fazia vaquinha para poder comprar o caixão. E aí, o pessoal nosso ajudou, nós ajudamos, e aí eu fui no velório da casa dessa senhora, e era um barraco lá no Laranjeira, e aí começou a chover à noite. Imagine só a dor de cabeça, o sofrimento dessa família, né? Um barraco muito pequeno, e eu falei, não é possível uma cidade com orçamento que tem. Só duas empresas que exploram o serviço funerário aqui na cidade. Uma pessoa passar por isso. E aí eu pedi para os nossos advogados, de desbruçar em cima da lei, que é a lei de concessão para essas empresas, e achamos uma brecha no artigo 5º lá. E aí nós colocamos, as pessoas carentes têm direito a um velório gratuito, com dignidade. Porque o que acontecia? Ah, mas muitas vezes ele conseguiu o caixão, mas se ele pudesse, se deixasse no velório, sabe o que acontecia? Ele colocava lá, fechava, e no outro dia tinha o velório para ir embora. Não tinha o velório da pessoa. Então isso é uma falta de consideração para o ser humano. E a gente pensando nisso, nós fizemos essa lei, essa lei já é desde 2005, ela é uma lei já, e qual que é o direito? A pessoa que não tem o convênio, nem com a, posso falar, o CEL e o FEBAS, as duas empresas funcionaram na cidade, aí ele só chega lá, a família fala, olha, eu não tenho condições. E aí ele assina um declaração lá, e aí não é cobrado o velório, nem o caixão, nem uma, tem uma colônia de flor também. Tinha uma taxa também que o cemitério cobrava também, mas andamos também. E quando, agora na pandemia não, mas tem um ônibus também para levar os familiares até o cemitério. Então são projetos voltados. E agora quando chegou a pandemia, eu encontrei um moço, falei, eu conheci a família dele, ele falou, você já levou a sua vozinha para tomar a vacina? Ele falou, ainda não. Mas por que? Ela já estava na época de tomar. Você acredita que nós estamos todos desempregados em casa, estamos vendo o salário da aposentadoria dela, que é um salário mínimo, que é um absurdo uma coisa dessa. E aí eu fiquei pensando, ele falou, não tem passo de um ano para ir, para poder levar ela para poder tomar a vacina. E aí, isso eu tenho que elogiar o prefeito Rodrigo Manga, que no mesmo dia eu fui até ele, conversei com ele, ele falou, pô, tá claro, que ideia boa. Imagina, vamos sim, e aí ele falou, é verdade, muitas pessoas, que ele também trabalha com muitas pessoas muito carentes. Aí ele falou, vamos fazer. Ele chamou um dos técnicos da URB lá, ficou passo de um ano, ele falou, mas é meio dificuldade, não sei o que. A parte por ocaso. Sempre tem uma dificuldade, né? A parte do povo sempre é assim. Mas aí o Manga falou, não, eu quero que faça. E aí a coisa aconteceu, as pessoas, no dia que ia ter a vacina, que a pessoa estava vacinando, então ele não precisa pagar o ano. Hoje, no dia que a pessoa vai vacinar, não paga o ano. E aí eu pensando nisso também, nós sabemos que tem muitos jovens que fazem inscrição do Enem, e um dia não podem ir. E nós tínhamos agora, nesse mês aí, passou o Enem. Aí eu conversei com o prefeito novamente, ele falou, não pode deixar, vamos acertar. Aí ele ligou o dia e falou, vamos fazer um vídeo, pode chamar as pessoas, que ele pode ir sem pagar nada. E também conseguimos a gratuidade também dessas pessoas, para os jovens, que querem fazer o Enem, mas não tem quanto só em bancar a passagem. Mas eu percebo que você é um ser humano diferenciado. E eu tenho percebido que é uma cobradice, está tudo certo. Você espera de mim. Eu queria que você falasse um pouco dessa parceria, porque desde o início, me parece que isso é muito bom para a cidade. Dom Maior Agência, formando modelos e atores há mais de 10 anos. Venha fazer parte. Rua Major João Nício, 7800 Sorocaba, Dom Maior Agência. Seu sucesso começa aqui. Ei, você! Quer ser um youtuber de sucesso assim como eu? Venha estudar no Faça-Arte com o Junior Mosco. Está esperando o quê? Vem! Editora News.com Editora News.com Toda informação que você precisa. Dicas de turismo, cultura, saúde e entretenimento. Acesse a editora News.com, a sua revista eletrônica. Pijamas adultos e infantis. Peça já o seu. 15981-702867. Viu, confecções? Para você dormir bem vestido. Já falando, você estava falando no prefeito, no mando. Eu pensei que tem uma parceria. Quando, já no dia da eleição, eu vi você lá, depois você festejando com ele, eu falei assim, esse Cláudio. E era uma coisa assim, de coração. Não era uma coisa assim, estou aqui porque... Não, era o Cláudio mesmo. Era o Cláudio pessoa. Não era o Cláudio político. Porque você tem essa coisa de você... Não sei se sou eu que gosto muito, né? Você é muito sério. Olha, eu tive o privilégio de trabalhar como vereador na Câmara Municipal, né? No ano de 2012, 2013 a 2016, junto com o Manga, ele vereador, eu era vereador também. E ele foi meu secretário. Lá eu fui o presidente, 2014, 2015. Acho que foi em 2015 que ele foi meu secretário. E ele foi meu secretário, ele brincava muito ali e tal. E foi pegando convívio. Quando ele me convidou, porque eu estava fora, né? E ele me convidou para poder sair para o meu partido, estar apoiando ele. E aí eu tive uma reunião muito boa com ele. Ele falou, olha, Amanda, se for para você continuar esse trabalho que você vem fazendo, principalmente para os menos favorecidos, você pode contar comigo. E ele falou, aí eu, quando eu abraço uma causa, eu abraço a causa. Não tem esse negócio com a meia boca, não. Então, eu fui um dos vereadores, poucos, dos vereadores que desde o primeiro dia que ele saiu na rua para pedir voto, eu estava com ele pedindo voto. Eu pedi, eu lembro, eu falo que eu pedi mais voto para o Manga do que para mim. Porque eu estava todo dia, todo dia, deixei um pouco até a minha campanha do lado e caminhei nesses quatro cantos da cidade pedindo. E olha, ganhamos a eleição junto. No primeiro turno eu estava junto. E no segundo turno eu já estava eleito. Eu podia falar, poxa, eu já ganhei a eleição mesmo. Deixa aí para lá, você ganha, ganha, se tu ganha. Não. Foi todos os dias. E o pessoal lá sabe disso. Ele falou, aí o pessoal deve dar contra o Cláudio, um dos únicos que vem aqui todo dia, mesmo sendo, já está eleito, não precisa mais. Eu falei, não, nós temos que fazer a dobradinha. Prefeito e vereador. E graças a Deus deu certo. E depois nós com a articulação política, fui eleito presidente, até quero agradecer aqui a todos os vereadores que votaram na gente. E nós fizemos esse trabalho junto e eu acredito que está dando certo, porque o resultado está aí. E ele tem falado nas rádios que ele vai, falando que o objetivo é porque a Câmara está bem, a Prefeitura está bem, isso dá certo. Porque ficou quatro anos uma briga entre Prefeitura, Legislativa e Executivo. Isso, quem perde com isso é o povo. 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 Aquele já está acontecendo dinheiro no bordo e tal, ele não se preocupa muito, mas aquela pessoa mais simples que depende do poder público, isso fica mais difícil. Então eu falei assim, olha, vamos trabalhar junto. E graças a Deus tem que dar resultado até da população, está contente com o mandato dele. Ganhou a cidade de Sorocaba em primeiro lugar, em parte de administração, nas pesquisas, que é a última que teve, 92% de aprovação. Isso tudo. E a gente fica feliz. A Câmara Municipal também teve nessa mesma pesquisa, saiu com 76% de aprovação. É sinal que a coisa está caminhando. E falando em câmera, a gente sente, né? Eu estive recentemente lá, que recebemos os prêmios, muito obrigado mais uma vez pelos 40 anos de carreira. Eu fiquei muito emocionado. Meus parabéns, mais uma vez, 40 anos de carreira, olha, meus parabéns. E você sempre tem uma fala que me emociona, porque não é nada programado, vai saindo e a gente percebe que sai do coração e aí eu acabo me emocionando. Ah, se eu escrever não sai nada, né? Eu é assim. E aí, a gente sente que ali está todo mundo feliz, os vereadores estão todos conectados. É lógico que existem divergências políticas, mas não são divergências pessoais. Não tem uma coisa assim mais. É leve, está gostoso lá, né? E eu acho que isso é um reflexo da sua presidência. Que visão é essa de poder, porque tem momentos que a gente meio que tem que ser, tem que ter uma palavra firme e botar o ódio na casa, né? É, porque a gente tem vinte e cada um pensa do jeito, né? E aí, como que consegue colocar o ódio na casa, mas continuar sendo amado? Eu sempre falo, Júlio, você sabe que a gente tem que tratar as pessoas do jeito que a gente gosta de tratar. Sim. Eu sempre falo, e os meus auxiliares lá, que são chefes do setor, falam que se tiver que chamar a atenção de um funcionário, de alguma coisa, espera que tu não saia ou chama ele em um quartinho lá, converse com ele. Não faz, porque tem músicas fazendo bem do jeito, né? Porque aí aparece sempre quem manda. E não é assim, né? E lá, graças a Deus, hoje você precisa ver a paz que está entre os funcionários, todo mundo trabalhando. A nossa produção do legislativo, desses dez, onze meses agora, se somar os dois anos juntos, dezenove e vinte, não dá o que nós já fizemos agora nesses onze meses. Então, isso mostra que os funcionários lá trabalham com amor, né? Isso aqui é a produção dos vereadores também, de todos, né? Porque a gente dá assistência, dá condições para eles trabalharem. Então, tem os debates, né? Quem está de fora, muita vez, fala, nossa, como você aguenta aquilo lá, aquilo pega fogo. Mas é um debate político, é o pessoal que é da esquerda, outro da direita, e acaba tendo um controle. E também é uma questão saudável, porque é para o bem comum, para o bem do povo. Eu brinco, e se fosse para rezar, nós viemos na igreja. Ali é o debate político, né? Ali é o debate político. Então, e a gente consegue controlar, mas acho que é de mim isso daí, a gente bem mais tranquilo. Minha mãe, que era calma, assim, acho que ela está também lá de cima, olhando e... Deve estar mais... E me conduzindo aqui. Mais orgulhosa ainda do que você. É, me conduzindo. Uma questão muito importante é o PA de 4 horas do Júlio de Mesquita. E o que você falasse sobre esse projeto, é um projeto bem ajustado, é um ponto que nesse momento da pandemia, todo mundo sentiu a necessidade de uma saúde boa, né? Um abraço, um abraço. Ficar em casa é muito bom, mas o que eu gosto mesmo é fazer arte. Se você também gosta de fazer arte como eu, venha fazer arte com o Júnior Mosco. Vem! Editora News.com A sua revista eletrônica. Pijamas adultos e infantis. Peça já o seu. 15981-702867. Viu, confecções? Para você dormir bem vestido. Uma questão muito importante é o PA de 24 horas do Júlio de Mesquita. Eu queria que você falasse sobre esse projeto. É um projeto que vem ajustar, que nesse momento da pandemia, todo mundo sentiu a necessidade de uma saúde boa, né? E nós entendemos que o nosso país, não é Sorocaba, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, todo mundo sofre com a questão de saúde. E Sorocaba, pelo que eu tenho visto, está indo para um caminho bom, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse PA de 24 horas lá do Júlio de Mesquita, porque é uma conquista sua. É. Esse PA do Júlio de Mesquita era um sonho nosso lá de toda a região, que o bairro, esse ano completo, há 29 anos, e o posto de saúde já nasceu junto com o bairro. Mas era um posto mais acanhado. No governo do Vitor Lippe, eu conseguia ampliar ele um pouco mais, mas precisava transformar no 24 horas. E foi uma das propostas que eu fiz com o banco. Quando ele me convidou para poder participar, eu falei assim, olha, uma das reivindicações minha é um PA naquela região nossa, lá do Júlio de Mesquita, filho. Ele falou, ganhando nós vamos fazer isso. E aí também pontuou mais outros aí, e mais lá foi o primeiro. Por quê? Muitas vezes a pessoa chegava cansada, chega cansada do trabalho, pô, daí tem que sair de lá, vir na Geral Carneiro, ir lá na Longueira Padilha ou na Zona Norte, e tem que ter um posto ali fechado à noite. E aí eu conversei com ele, com o secretário do Dr. Vinícius, e graças a Deus nós conseguimos se plantar lá. Foi uma luta nossa, até que ela agradeceu ao prefeito ter atendido esse pedido nosso, porque isso é importante. Nós temos que pensar nas pessoas. E a área da saúde, nós sabemos que tem que melhorar mais, porque a saúde é, a gente brinca que é um saco sem fundo. Quando vai dinheiro você coloca, porque começa o pessoal, quando a saúde vai melhorando, principalmente Sorocaba, que é a sede da região metropolitana, quando ela melhora um pouco, nós temos o PA da Júlio Carneiro, nós temos o PA do Guilherme Padilha, você acredita que o que tem de gente da cidade, da região, que vem de fora, para poder atender e não pode falar nada, e é duro que o dinheiro que o governo federal manda, pela renda percada do município, ele manda para aquele município, para aquela população, e lá muitas vezes não é usado corretamente, mas a pessoa vem atender aqui, como vai falar, ah, você não mora em Sorocaba, não vai atender. Então por isso que muitas vezes você vai fazendo, vai fazendo, vai melhorando, mas ainda continua ainda, nós sabemos que precisa melhorar o PA ali da Zona Norte, precisa do Laranjeira, nós temos que trabalhar mais ainda, agora, essa semana passada, nós transformamos junto com o Manga também, o PA lá do Parque São Bento, que era o posto de saúde só, agora hoje é o PA também à noite lá, para poder atender o pessoal do Carandá ali, do Parque São Bento, tudo isso para poder atender a população, nós sabemos que temos que fazer mais ainda para a saúde, esse ano, falar em saúde, eu quero lembrar que esse ano nós colocamos aí quase um milhão de reais, um milhão, um pouquinho de reais, na área da saúde, atendemos a PAI, atendemos a Santa Casa, o BOS, aquele hospital que mexe com câncer, que trabalha com câncer, o GEPAS, e outras entidades, tudo que trabalha na área da saúde, o GEPAS é um trabalho maravilhoso que as nossas crianças, o câncer é uma doença triste, mas lá eles fazem um trabalho bonito, o padre Flávio fazendo um trabalho na Santa Casa. E eu penso que é uma questão muito delicada, eu moro próximo ali do BOS, e é um hospital de referência, o BOS virou uma referência quase que internacional, digamos assim, e assim, às vezes eu passo assim, de madrugada, você vê as senhoras ali esperando para serem atendidas, e às vezes dá vontade de você pegar, botar no carro, levar, é que a gente não sabe como poder ajudar, mas e assim, a gente percebe que Sorocaba está se preocupando, sim, em um cuidado próximo, mas eu percebo que isso é um esforço dos vereadores, do Legislativo, do Executivo, mas eu acho que falta um pouquinho alguns secretários dar umas mexiguinhas. que é uma filosofia divina de ajudar o próximo, porque muitas vezes a gente começa a entender o que é o político se ele não estiver querendo ajudar o próximo, se ele não estiver fazendo para o próximo. Mas esses tem vida curta. Quem? Tem vida curta. O cara olha, eu estou lá, eu já quatro mandatos nesses, e eu vejo uns que passam lá, não, mas eu não quero, não, eu não vou atender ninguém, o negócio meu, eu só aqui, só os números, só a lei, o povo quer saber daquele cara que ajuda, porque o vereador é o elo mais próximo, daqueles que eles viram aqui com 4 anos, não adianta mais. Mas vamos falar de um assunto que para alguns é fantástico, que acho que gostou muito do que vai ser acontecido, teve uma parte da população que falou, mas como isso? Que é a mudança da rodoviária, que eu particularmente acho uma ideia excelente, porque vai descentralizar os ônibus e quem vai viajar muitas vezes pega um outro transporte coletivo e vai até a rodoviária. E nós temos os terminais aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Olha, eu sei que você está bem envolvido. É, nós estamos ali, esse projeto é um projeto excelente, isso aí já estava no plano do governo do Manga e ele falou, nós vamos conseguir, claro, se nós ganharmos juntos, vamos conseguir isso daí. Porque hoje a rodoviária, o jeito que está lá, eu quando cheguei em 84 aqui, eu já achei a canhada, porque eu saí de Londrina de lá para cá, eu morava mais inteiro, mas de Londrina já era um bem forte, isso mais de 30 anos atrás. Aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, bem acanhadinha pelo tamanho da cidade. E hoje já passou mais de 30 anos e continuou a mesma coisa, está pior ainda. Ela não tem infraestrutura. Não tem nada ali. E todos os municípios, você pode pegar, fazer uma pesquisa, todos são na rodovia. Por quê? Nós não podemos deixar esses ônibus, ele entra e sai e acaba com a pavimentação, depois o prefeitura tem que gastar o dinheiro, ele tinha gastado a saúde, tem que gastar na pavimentação, porque tem que tirar do outro lugar, para poder gastar na área. Então, pessoal, quando você coloca uma rodoviária na rodovia que passa ao lado da cidade, a pessoa, porque aí você vai dar, vai aumentar o número, o pessoal que trabalha com um táxi, vai ter. Porque todo lugar que a gente vai é assim, não é só no cabo do telefone. O transporte, no projeto original, vai ter um mini terminal dentro da rodoviária, do transporte público. A pessoa vai poder pegar lá no Jardim Piranga, ali perto do Julio Mesquim Filho, entrar no terminal de ônibus, ele entra ali e vai parar, dentro do terminal, dentro da rodoviária. Então, vai ter um terminal, um mini terminal dentro da rodoviária. E, pelo projeto, é muito bonito. E ela dando. E o pessoal fala, poxa, vai lá com a sua região, Cláudio. E eu mando, até nisso, ele escolheu um local, foi ali perto de Santa Rosa, o pessoal não gostou, ele vai dar um, montar outro. E ele escolheu esse local ali, porque ali vai ficar mais barato, porque a prefeitura não vai precisar desapropriar a área, porque a área já é da prefeitura. Então, perto da arena, perto... Onde que eu fui? Fui lá jogar um... Agora fiz uns gols lá. É perto do hospital. Então, ali vai ficar num local bom. Eu acredito que a população vai aprovar. Já que você já falou desses gols, me conta aí como é que foi essa partida de futebol. Quando eu vejo... O Cláudio não virou um jogador de futebol? Um jogo solidário, né? O Falcão vai trazer um grupo de jogadores aí profissionais, pra poder jogar seu local contra o time do banco. Aí eu fiz dois times lá. Aí nós falamos, não, meio da semana treinamos um pouco, meu Deus do céu. Olha, foi uma pelada feia. Meu Deus do céu. O cara cai sozinho sem bola. Mas você fez um gol. Ah, eu fiz um gol. Mas diz que esse gol foi meio de planejado. Olha, eu acho que não, né? Pelo forte, pelo treino... Porque no treino eu fiz dois gols. É, no meio da semana, né? No primeiro dia, meu Deus do céu. Cinco minutos eu fico... Para o gol. Porque... E depois, no meio da semana, fizemos outro treino. Eu fiz dois gols no treino. Agora, ali, foi... Não, só agora. E claro, né? Mas daí, não sei quem sofreu um pênalti lá e me escolheram pra bater o pênalti. Ah... É. É uma área, hein? É uma área, né? É o presidente da Câmara, né? Vamos dar um jeito. Vamos deixar ele bater o pênalti. Claudio, nós estamos prestes ao Natal, prestes a entrar no ano de 2022. 2021 foi um ano meio triste. Eu queria que você deixasse uma mensagem de Natal e de Ano Novo pra todo mundo que está nos assistindo. Olha, Júnior, eu quero agradecer a Deus, né? Porque eu também peguei... Esse ano foi um ano muito difícil. Eu peguei Covid, levei pra minha casa. Minha esposa pegou. Minha baixinha, de quatro aninhos, pegou. E o meu teatro. Tudo uma vez só. Nós quatro pegamos. E Deus foi tão generoso comigo. E graças a Deus, nós saímos todos presos, né? Perdemos tantos amigos, nós, grandes famílias, perderam os parentes. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. E desejar a todos um Feliz Natal e um próximo ano novo. Muita paz, muita alegria. E vamos vencer. Junto, com a graça de Deus, aquele que está lá nos olhando. Nós vamos conseguir vencer com isso. E o próximo ano, que Deus possa nos abençoar. Que seja um ano maravilhoso a todos. Que Deus abençoe a todos. Pois é. Estivemos aqui com Cláudio. Cláudio Sorocaba, como carinhosamente é chamado e é conhecido e amado pela população. Filho da dona Etelvina, né? Que soube educar, criar e o qual ele sempre lutou pra dar o máximo de felicidade pra sua mãezinha. Hoje, pai da Cláudia. Raiane. Raiane. Cláudia Raiane. Casado com Gisele. Tem enteado Júlio. E forma uma família. E por isso, está aqui. Cláudio Sorocaba, uma pessoa do bem. E que não tem mais muito o que a gente revelar. Porque ele já passou... É a décima primeira vez que passa pelo nosso programa. E espero que ele passe muitas vezes. Porque Cláudio é uma pessoa do bem. É, antes de ser um político, é um ser humano, assim, ímpar. Porque realmente, como ele fala, meu telefone está aberto. E você pode ter certeza. Não sou eu, não é aquele. É qualquer pessoa que precise, ele está sempre aberto. Portas abertas pra atender qualquer um. E isso faz toda a diferença. Principalmente pra uma cidade como Sorocaba. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui hoje no seu programa. Eu fico muito feliz e emocionado. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado. Obrigado. Sol, piscina, tudo de bom. Mas o que eu gosto mesmo é de teatro. Então, faça como eu. Estudar no Fata Arte com Júnior Moussa, bem? Realização Associação Fazendo Arte. Obrigado. Obrigado.